Um flagrante de violência no trânsito da BR-277 aqui em Curitiba, hein? O motorista que vinha na pista da esquerda, ele vira sem olhar. Ele simplesmente pega na pista da esquerda e entra. Acerta o motociclista. A mulher cai da moto, se fere gravemente, e o motorista do carro vai embora. Vai embora como se nada tivesse acontecido. Saiu lá do meio da pista da direita, virou... Não é esquerda, gente. Ó, peraí, vamos esclarecer as coisas. Ele está na pista da esquerda e vira pra direita. É simplesmente isso que acontece. Saiu lá do meio da pista, vira, atropela e vai. E viu que atropelou, né? Porque foi um atropelamento de frente, foi uma batida, ó, de frente. É assim que toca no motociclista. Roda. Podia ter me matado ali. E a primeira coisa que eu falei pro meu irmão é... A culpa não foi minha. O cara simplesmente veio pra cima de mim. Eu não tive o que fazer. Era dia 16 de fevereiro. O relógio marca 2 horas e 25 da tarde. A personal trainer seguia pra escola de natação hidroginástica que trabalha. Mas naquele dia, a imprudência e irresponsabilidade de um motorista mudou a rotina dela. Veja que a personal segue na pista sentido Curitiba, na faixa da direita, quando um veículo Audi A3 branco resolve entrar na rua Clara Vendramin. Mas pra isso, ele simplesmente sai da pista do meio e joga o carro pra outra pista, sem nem ao menos ter sinalizado a intenção de mudança de faixa. Com a manobra, ele acerta o pneu traseiro da moto. Com o impacto, a personal é lançada no asfalto. O acidente aconteceu exatamente aqui neste ponto, no quilômetro 95 da BR-277, na pista sentido Curitiba. E algo pior só não aconteceu, porque o motorista de um ônibus que vinha atrás e viu o acidente, parou pra sinalizar e chamar o socorro. Assim que eu vi que ele ia pro meu lado, eu ia desacelerar ou buzinar, eu só vi que eu tava arrastando minha cabeça no chão e meu corpo todo virado na rua. Além de ter uma fratura no joelho, a personal ficou com a perna em carne viva. Ela tem ralados de quando caiu no asfalto quente, que provocaram diversas queimaduras nas pernas e nos dois braços. Quando eu cheguei no hospital, depois do Real X, eles falaram que teve uma fratura exposta. E falaram que teve fratura na patela, dois pinos foram colocados. E o pior de tudo isso é que o motorista do Audi A3 não parou pra prestar socorro. Repare que assim que ele acessa a rua e acerta a motociclista, ele reduz a velocidade. Mas depois sobe à rua Clara Vendamim e vai embora, deixando a jovem ferida caída no asfalto. Fico muito indignada da pessoa fazer algo errado e não ajudar, não prestar socorro. Porque não tem como ele não ter me visto depois que ele bateu. Ela só espera agora que o motorista apareça e se responsabilize pelo acidente. Peço que ele não faça mais isso. Isso é muito perigoso, isso pode tirar a vida de alguém. Se possível, se identifique. Porque a gente fica assim, preocupado. Porque em qualquer momento, sabe lá o que pode acontecer de novo no trânsito. Nossa, asfalto quente, 2h25 da tarde, sai se arrastando assim, ó. Muita gente quando viu essa imagem falou, mas por que passar pela direita? Gente, a legislação de trânsito brasileira, ela permite em pista dupla passar pela direita. O que ela não permite é, ó, passar pela direita. O que ela não permite é ultrapassagem pela direita. Essa daqui, a ultrapassagem pela direita, sim, é passível de multa. Polícia Rodoviária Federal pode falar, agora até por câmera e na multa. A passagem pela direita. Então os dois veículos aqui, um pela esquerda e um pela direita. Se a pessoa vai pela direita e continua passando, não tem problema nenhum. Não é um delito de trânsito, não é infração. A infração é ultrapassagem. Portanto, ela vinha passando pela direita. Estava correto. Ele que diminuiu a velocidade, entrou e bateu nela. Agora, a omissão de socorro é que eu não compreendo. O que aí é crime de trânsito? Quem é que vai acar com todo esse prejuízo nessa senhora? Os pinos que ela colocou, a moto que está destruída, o tempo que ela não vai trabalhar. Tudo isso é levado em consideração. Provavelmente vai ser afastado pelo INSS. O INSS cobra, por isso que pede a identificação dos motoristas e tem que cobrar mesmo. Que barbaridade, né? Deixar outra pessoa ali à mercê da própria sorte, eu não consigo entender.